O caso dos senadores sergipanos que foram citados em delações da Aldebrecht como supostos beneficiários de recursos da Caixa 2 da construtora. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, devolveu à Procuradoria-Geral da República os inquéritos relacionados aos senadores Eduardo Amorim e Maria do Carmo Alves para nova manifestação referente à eventual prescrição e à competência em decorrência de prerrogativa de foro privilegiado. Com a decisão, os dois podem até não passar por inquérito nesse primeiro momento no Supremo. E em nota, a senadora Maria do Carmo Alves, do DEM, disse que ficou extremamente surpresa e muito aborrecida com a notícia de que seria alvo de inquérito. E se diz estar com a consciência tranquila porque nunca participou de esquemas de corrupção. Negou qualquer benefício ilícito para suas campanhas eleitorais e que está à disposição da Justiça para esclarecimentos. O senador Eduardo Amorim também negou ter usado recursos de Caixa 2 em sua campanha eleitoral e que as doações foram oficiais e declaradas. De acordo com o senador, o então prefeito de Aracaju, João Alves Filho, teria solicitado ao Odebrecht 600 mil reais para as campanhas do DEM e do PSC para o Senado e Governo do Estado em 2014. E disse ainda, Eduardo Amorim, que não autorizou ninguém a pedir valores para a sua campanha e que nunca teve contato e nem conhece os delatores da Odebrecht. Obrigado.